Que uma vitória que ele presumiu ser a irmã dele foi raptada. Ele tá presumindo isso. Alguém avisou a ele, inclusive, teria avisado ele. Pegamos o seu irmão, vai ter que pagar a dívida. O que ele não sabia é que a vitória capturada não era a irmã dele, e sim a vitória da dona Rosana. Essa é a questão. Então, depois disso, é que se sabe exatamente desses detalhes. E ele, ao pedir uma moto emprestada, pra ir não sei pra onde, ele pretendia achar a irmã dele, a vitória. Mas só que quem foi raptado não foi a vitória irmã dele, do cara. Foi a filha da dona Rosana. Seria exatamente isso que teria acontecido. Aí foi, pegou a menina, colocou dentro do carro. E nisso a gente pegou a menina e ia embora. Como que é essa menina? A morena, no cabelo dela é meio castanho, neném preto, assim, nem loiro, sabe? Tipo, meio termo. Quantos anos a menina tem? Ah, senhor, sei lá, uns 13 anos, sei lá, mais ou menos. Você ficou até onde? Eu cheguei e fiquei na Vila Sorocabana. Você ficou na Vila Sorocabana? Fiquei na Vila Sorocabana e eu subi ali perto do garagem do Jundiá. Você foi fazer o que lá? Porque da garagem do Jundiá, tem uma tia minha que mora lá em cima na Secap. Que hora que você voltou pra Mairinque? De Mairinque pra cá? Que hora que você voltou pra esse lugar que você desceu do carro? Ah, senhor, era tarde, então era quase 5 horas já, mas não me lembro que eu tava sem celular, senhora, entendeu, senhor? Ele pegou e falou, não esquenta a cabeça, você não tem nada a ver com isso. A Zinha falava o que no caminho? Não falou nada, ela tava em choque, senhor, desesperada, entendeu? O que ela falava? Ela pegou e falou, o que tá acontecendo? Me ajuda. Vamos dar uma volta? Achei que ele tava indo pra poder, vamos com a droga. Já fui com ele em Itapevi, já fui com ele em Sonron, aqui, pra buscar drogas. Quem tava no carro com ele? Tava ele e mais uma moça. E essa moça quem que é? Eu não conheço, senhor. Sabe o nome? Não, senhor. Ele conta que suspeitou do comportamento do casal. É o que eu sei, senhor, o que eu vi, o que eu presenciei, senhor. O que você presenciou? Chegou lá, viu a moça lá, aí começou a comentar, a coxichar, né? Coxichar com quem? Com a moça. Coxichar o quê? Ah, o senhor, coxichando, igual eu tô falando com o senhor, assim, bem baixinho. Eu tava lá no banco de trás, senhor, não deu nem pra me escutar, senhor, não consegui entender, senhor.